Eu chamo você Marcos Alexandre, o meu prefeito é tão presente Chame, 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 chame Marcos Alexandre, e chega junto com a gente Chame, 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 chame Marcos Alexandre, Marcos Alexandre, Marcos Alexandre Eu chamo você, você chega junto Encaro o desafio, não foge do assunto E passa confiança no apeto de mão Bem cedo tô na rua, você tá comigo A turma lá do bairro ganhou um amigo Rio Branco chega junto, vem me dar a mão Tem tanta coisa pela frente Chame, 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 chame Marcos Alexandre, o meu prefeito é tão presente Chame, 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 chame Marcos Alexandre, e chega junto com a gente E chega junto com a gente